Boas pessoal sejam bem-vindos e aqui é mais um vídeo e desta vez venho aqui com mais um vídeo de DuaList É o segundo episódio que estou a fazer aqui no canal, que para quem não viu pode clicar aqui neste vídeo E então pessoal eu tive a guardar aqui, eu já joguei, já joguei muito, já aconteceu milhões de coisas desde o último vídeo de DuaList E desde o último vídeo que eu fiz que foi a seguir do DuaList Que já vai há um mês, peço desculpa por não fazer vídeos há um mês Mas tenho andado bem ocupado e tal, agora ando a estagiar e por aí fora, então é difícil Então tenho aqui 7 Spirit Orps, 7 packs E vamos abrir aqui só para o vídeo, tive a acumulá-los até agora Vamos lá, primeiro Oh meu Deus Oh meu Deus Vamos lá, vamos lá 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 Oh Oh Este aqui Acho que é o melhor de todos Não Estou enganado E a bocado era Legendary e este aqui é que é épico Não sei Mas Não, este aqui é que é épico então Provavelmente Uma Legendary Eu não sei Mas pronto, eu já tinha o Deltas Agora Pronto, mais um Para caso é fixe Vanar ganha isto, eu já tinha Mas pronto, olha, vou ter que vender E... Ok, friends Isto é o Leonar, Abyssian E... Opening Gaming, teleporta a nearby minion a random space Hum, não gosto Próxima Ainda faltam 2 3 Basta Basta Agora Só uma Rare Wow Ok Isto calhou muito mal Ah... Flying Esta aqui até é boa Não vai ser Não vai ser Ele tem damage Já tinha Restore Leonar Songhai Backstabes Já tinha E Neutral Dê-lhe-te-a random friendly minion split the field Também não gosto muito Próxima Come on Alguma coisa fixe Songhai Ou sei lá Olha Songhai Magmar Leonar Leonar Ok, esta aqui Eu já tinha uma ou duas Acho que tinha duas Mas pronto, sempre não tenho mais uma Flying outra vez esta aí Não quero E este é o ultimo Caraca, por favor Olha uma coisa Que pau Oh Oh my god S&B É uma duas Epic Já choveu Então Vanar Não quero saber Quando você repassar esta carta Ela custa menos E ganha Plus 1 Plus 1 Wow 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 Esta carta É fixe Mas não sei se vai dar para uma deck Esta aqui eu já tinha Por isso vou ter que vender Como sempre Mas Oh Trinta e alguma cartas Já posso Jesus Oh Leonar Tudo que é Todos os gajos que não é a minha classe Tudo para vender Ai Tudo para vender Estes espíritas Obrigado Há espíritas Mais uma Legendário WTF Obrigado Nunca tive tanto espíritas na minha vida Foi E agora Pessoal Vamos aos decks Que Oh Eu tenho isto aqui uma a mais What the hell Desenchant Extras Pronto Já não tenho extras Songhai O que é que eu tenho mais De novo Estes Ok Estes Ok Bem Vamos então lá para os decks Seja no meu primeiro vídeo Para quem viu Eu tinha estes dois decks O primeiro deck E Nivex Power Só que Até Tipo Este aqui Era supostamente O que eu ia começar a jogar Mas Continuei com o primeiro deck E fui por Songhai Esqueci tudo o resto A seguir Fui logo para Songhai Backstab E continuei com este General Só que De repente Pessoal É verdade Eu esqueci-me de dizer Para quem não joga Dualist Houve grande update E agora todos os generais Têm um passivo Tipo Tem Tem um Bloodborne spell Chama-se assim Que é por exemplo Aqui o Leonard Ele Acho que é No quarto turno Ou terceiro turno Pode fazer É Pode fazer o seu spell Todos os generais Podem fazer após 3 turnos O seu spell especial E o Lionheart Que agora Já nem sequer o nome dele É a classe O nome dele é John C É dar mais dois danos A um minion Ao lado do general E todas as classes Têm dois personagens Cada uma E cada personagem Tem o seu passivo Diferente Tudo passivos diferentes Passivos não Bloodsport Eu continuei com este general E basicamente o Bloodborne dele é teleportar um minion em dois espaços Então eu não Pelo menos eu não consigo arranjar muito jeito para isso Acho que não vale a pena E O passivo O passivo não O Bloodborne spell Desta é Songhai Que é a Songhai Femenina É invocar esta Heartseeker Que é Ranged 1-1 E por acaso dá muito jeito Para bloquear o caminho Ou então também é Ranged Por isso é bom de qualquer maneira Maneira Posso estar sempre a mandar de longe E matar gajos De Songhai Ranged Que eu tinha feito este deck todo cheater Que até tinha já feito vídeos Só que ainda Não funcionaram Porque fiquei sem voz Então eu estou a gravar este novo vídeo Muito tempo depois O que é que eu estou a dizer? Cortem isso Cortem isso Cortem isso Este deck da Songhai Ranged Para quem quiser Pode dar aqui uma olhada Como ficou o meu deck A última vez que eu joguei com ele Mas Eu agora finalmente Então criei A Songhai Femenina Backstab E Este é o deck É completamente rush Dar logo Face Tipo Ganda dano como o carago E Tentar acabar o jogo O mais rápido possível Embora Não está melhorado Acabei de criar Ontem A ser exato E Só Melhorei um bocadinho Mas Ainda dá para melhorar muito Ou por exemplo Eu vou tirar agora o de altas Não vale a pena tanto provoque Mas vou voltar a pôr um provoque Foi uma carta que caim ainda agora Que é Esta aqui Provoke 4 de mana Provoke Dispel any minion that deals damage to this one Ou seja Eu Tenho provoque 6 de vida São obrigados a atacar-me a mim E eu de qualquer maneira Se eu atacar a eles Eles voltam-me a atacar a mim Então Vou dar Dispel Isto é um free Dispel a um gajo Ainda para mais com esta habilidade que o Songhai tem Para reativar Um minion que tenha 3 ou menos de vida Eu posso meter este logo em jogo Reativar Dar Dispel instantaneo E Dispel neste jogo Bala tão a pena Sério É preciso de boa Dispel Também tenho esta aqui que dá Dispel a tudo a volta Esta aqui Minha garganta Caraca Save E então vamos lá para o que interessa Que finalmente é jogar E let's go backstab Songhai Vamos controlar a Ana Agora Passar aqui a camera para baixo Para cima eu quero dizer Agora bem F*** 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 Talvez também vou tirar esse provoke Que nunca o uso Como podem ver A final é 2 turnos Em 2 turnos Podemos usar o nosso spell Bloodborne No meu usar Heartseeker E tal como eu tinha também dito o Leonar É dar 2 dano a um aliado Que está à beira Então vamos lá A ver o que é que eu posso fazer logo para isso Hmmmm What the f*** São minha Ou esta aqui tem mais cor do que este What the f*** Estou ficado aletónico? Estranho Hummm Bem Adios amico E... Vou logo aqui Rush E adeus Estúpido Já valeu a pena Já valeu a pena E agora que tenho este Inner Focus Já posso Ter este aqui que é Backstab Para quem não sabe Cada vez que ataca nas costas Ganha mais de dano Este aqui ganha No caso Ganha mais 2 de dano E cada vez que ataca Alguém ganha mais 1 Mais 1 E... Ao dar Backstab Não recebe dano de volta Então O que eu vou fazer Vai ser 3 Ora bem Quizás esse spell também é esse Seria irritante Mas para já É Mas já não é preciso What the f*** Outro Tá bem Let's go Vou atacar duas vezes Puxa Puxa Ah agora já não dá Pois Hehehe Puxa Eu estou um bocado ceguinho Pronto Já foi bom Já tirei a ganda de dano Zinho Provo que zelo Não vai servir de nada Não vai servir de nada Tenho Dispel Right here É um bolacha Não é? Não, não, obrigado Tens vergonha? Não, não Seita-me Opa Não possível Opa Minha webcam Nunca está a voar Aleluia Matou-me Vamo fazer então isto Dispel na tua rata Não tem problema E... f*** E f*** Obrigado. Provoke. Ah pá, este cara só tem Provoke. Que irritante. Está calado o telemo. Estúpido. Vai mal. Tu vai estar calado. Vamos ver o que que encalhe. Nasci, 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 nasci. Uou, peraí, peraí. Mais um ataque, mais um... Vamos me irritar. Vamos me irritar. 45. Sacrifices têm de ser feitos. Para um bom ataque. Para um bom ataque. Para um bom ataque. Ok, estamos com a mesma vida, mas... Quer dizer, eu tenho vantagem se vamos a ver por um lado. Tem minions. Mas ele tem... Mais cartas na mão. Mais dano. Mas não por longa. Filha de Deus. Olha só um coisinho. Já foste. Com esta aqui. Vai-te atacar de longe. Tem calma. Tem calma. Tem calma. Vai-me pandar. Vai-me calhar o Pandu. Oh, observem. Esta... Ataca-te. Não, vem para aqui. Ataca-te. Isso, vem para aqui. Ataca-te. 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 Caralho, eu preciso dar draw. Help. Preciso cartas. Também daqui a mais. Olha, dou-lhe mais um de dano. Se me calhar a carta de 8 de dano... Já morreu. Jesus, 16. Ok, mulher. Não, não. Não, não. Cadá-me. Vai-te dar um dano... Azul. Ai, azul. Ai, se me calhar agora de tirar 8 danos na força. Vai lavar na força. Por favor, por favor, por favor, por favor. Ora bem, isto vai tirar 3, 4... Eu não vou sobreviver isto. Eu não vou sobreviver isto. Então o que eu posso fazer... Ah não, não, espera. Eu sobrevivo. Sim. Ele está longe. É só ter sorte no próximo turno. É só ter sorte. É só ter sorte. É só ter sorte. F*** você. Estás a 4 de vida. O que você vai fazer sobre isso? F***. Agora esta é a carta. A cabidinha lá a bocado. Vai por favor. 8 danos na função. F***. Por favor. Por favor. Bem. Melhor do que nada. Melhor do que nada. Mas f***. F***. O do Pelo menos aquele ali não vai atacar. E aí? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá. Diz-me que não tens buffs, né? TÁ ACABADO! TÁ ACABADO! TÁ ACABADO! TÁ ACABADO! Gervácio! TIABADO! Vá. Bem, hã... Filho da pão... Olha, matou o Xeura e a equipa. É tão inteligente. Não! Por favor, a sério. Eu preciso de partir este gajo. Ajudem-me. Não! Não! Porquê? Filho da pão... Já estou no rank. Ah, por acaso ainda estou 19. Mas mesmo assim 19 é uma pocaria e por isso... ��ão. Dylan vs... Putravin. Putravin! Putravin! Está bem, Putravin! Let's go, Putravin. Let's go. A Pãebra ito! Hi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi... Pai, eu tenho que tirar esta carta do meu deck-fele. Não uso iniGood. Opa, tu podes estar calado, por favor. Na sério. Tá bem. Obrigado. Já matá-lo. Muito bom. Vamos cá. Ativar. Não sei se eu nem precisava tantos armas. Todo era isto. Por que vengo para aqui? Não faço isto. Para aqui, para aqui, f**k you. Come back. Vamos lá. Ei, não me chegas. Vamos lá. 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 Pai que é que eu falei? Estou lixado Eu estou lixado E aquele vai me dar fridão Vai ataca ou vai? Ataca o Minion! Oh e vai mesmo? Vai ficar com um de ataque Ah é o Minion que fica? Isto é abusado Isto é abusado Mas ele foi novo ele deveria ter me atacado o Minion De qualquer maneira O Minion Olha... E agora é este para aqui Vou já começar a atacar esta porra Fica-o, 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 Fica-o Ai, 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 ai Ai, já me vai atacar do lado esquerdo Ai, é sério, pelo amor de Deus Passa-me a Saturn Passa o turn Passa o turn O gajo não se mexe Finalmente alguma coisa Olha, olha, olha Consegue Ah, as perdinhas Olha, não mata Ficou sem tempo Olha, olha Olha, olha Qual será a melhor jogada Venho para aqui Para acima Isto aqui Vai atacar e haste Para atacar isto Para atacar isto Foda-te Ou não Seis Adeus E agora isto Mata o tigre Pfff E aquele Perfecto 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 Foda-te Pai isto aqui nos lábios Na 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 Foda-te 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 Agora claro que matar o gajo Backstab Era melhor É I see what you did in there You motherf**ker I will kill you Au A leisia Okay Eu tenho pena deste gajo a sério A sério que tenho Eu não to a brincar Eu tenho pena Este gajo tem uma sorte, coitadinho Tenho pena Tenho muita pena Morreu Second of all Vem para aqui Fuck you Vem para aqui Fuck you Vem para aqui Fuck you Fuck you Fuck you 4 de HP O que vais fazer? F*** Ok Eu estou a ser muito retardado Estou a ser retardado A vários niveis Mas I like Sério Eu juro Eu juro Sempre que eu vou gravar um vídeo de Dua List Parece que fazem de propósito para não passar o turno Não fazerem nada Até faltar um segundo Ou dois Ou cinco Depois Depois é que se mexem Que é para me irritar No vídeo eu tenho que fazer cortes Né? F*** 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 E agora que os players vão começar F*** F*** Estúpido E o que é que eu faço? Troco Puxo para baixo Ou para a frente Meto aquele gajo ali em cima Reativar F*** 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 Morreram os dois! Já comecei com 6 de dano e ele dá-me TP para os kits. Isso é irritante como o caraco sim é verdade. Mas como sou um gai. Este deck é rush. Eu não preciso disso! Eu vou... Já matei um. Agora vou dar rush. Mais 3 de dano. Seja outra vez segundo turno. Ou seja já foi... 12 de dano em 2 turnos. Logo assim BOOM! A sério pessoal. Eu acho. A sério. Este deck. Este deck. Rush é o que está a dar. Porque ó. Primeiro. Não preciso só dar o dano. Se passa a ver bem. 6 de dano. Toma lá cara. 3 de dano. Logo no segundo turno. Primeiro pessoal. Este deck. Para quem gosta mais de duelist e joga mesmo. Basicamente o meu deck é. Ora bem. Podem ver. É tudo. Nível baixo. De mana. É tudo. Nível 0 de mana. 1. 2 de mana. 3 de mana. 4. 5. E depois uma de 8. Que é para dar 8 de dano. Mesmo para acabar. Que é muito raro calhar. Ou seja. Isto gasta tudo pouca mana. Tudo gaios cheios de dano. Rush. E... Mais backstack. Quer mais dano. Tenho aqui TP. Não preciso do general para dar TP. Aquele da teleporte friendly minion up to spaces. Não vale a pena. Isto aqui. Eu posso dar block com Heartseeker. E por aí fora. Isto aqui dá mais dano. Mais vida. E se for backstaff. Dá draw. Por isso é mais draw. Isto aqui também dá mais draw. E dá 2 danos a 2 gajos random. Dispel. Também é preciso do Dispel. Tem um Dispel neste gajo. 2 destes. Que dá Dispel a toda a volta. Espero que tenham gostado. Não fiz grandes plays. Me ama gravar. Mas a sério. Dualist é grande jogo. É uma fusão. Já como eu tinha dito no vídeo anterior. Doffs. Mais Hearthstone. Só que... Muito mais facil do que Hearthstone. Ganha Spirit Orbis mesmo rápido. Ou... Já tenho 50. E ainda agora estive a guardar. Em 2 dias. Fiz. Foi 7. 7 packs. 7 Spirit Orbis. Então. Dão um logo. Vai ficar na descrição pessoal. Para quem quiser. Like favorito pessoal. Não se esqueçam. Se gostaram deste vídeo. E então. Eu não sei se vou pôr este vídeo rápido. Mas pessoal. Eu estou em estágio. E está lixado. Ainda para... Mesmo que agora já sejam férias para vocês. Mas pronto. Espero que tenham gostado pessoal. Até ao próximo vídeo. Fui.